Elza, olha aí a dúvida dele, Elza. Eu vou perguntar aí. Nós vamos na missa? Depois da missa, de lá, né, já vai lá alguma coisa? Não. Não? Não, porque geralmente eu saio da missa louquinha pra ir ver o banheiro. Então tem que ir em mulher. A cara do homem era pra mulher. Bom, então né, passa aqui e depois já vai, né? Não, ó, você é num lugar e eu sou no outro. Então pode ir sossegado, depois ele me leva ali. Tá? Como que é? Nós não vamos juntos. Ele quer as coisas do jeito dele, né? Então você vai lá e eu vou ali. É, e o Caica nem vem aqui. De onde você vai? Aqui também. Ah, nesse mesmo lugar aqui? É. Aí é? Aí depois ele te leva lá, você. Então faz isso, ó. Vê lá, fala aí. Nós pega, vamos na missa. Certo. Da missa, nós sai de lá atrás aqui. Certo. Lá dela aqui. E aí nós vamos. E aí você vai votar. Tá bom. E aí então depois, que era assim, coisou tudo aí. Se preparou tudo, aí você leva lá. Combinado. 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 Então tá bom. É isso aí, vovô Nezi. Tchau, tchau. Tchau, tchau.